Olá, bom dia, eu sou Renata Corsini e está no ar o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira, 1º de agosto. E a partir de hoje, uma novidade na nossa programação. Agora, a TV NBR traz para você, de hora em hora, até às 8 da noite, as principais atividades do Poder Executivo. Tropas do Exército vão ser enviadas ao Rio Grande do Norte, onde foram registrados vários ataques a carros, ônibus e prédios públicos. Vamos saber os detalhes com Paola De Horte, que está no Palácio do Planalto. Oi, Paola, bom dia para você. Bom dia para você, Renata, bom dia a todos. Pois é, o presidente em exercício, Michel Temer, autorizou esse envio no domingo, depois de um pedido do governador do estado do Rio Grande do Norte, Robinson Faria, para que o governo federal ajudasse a manter a lei e a ordem, sobretudo na região metropolitana da capital, Natal, onde já foram registradas 53 ocorrências de ataques a prédios e ônibus públicos. 52 pessoas suspeitas de participarem desses ataques já foram presas. Os detalhes desse envio do Exército vão ser acertados durante o dia de hoje. E Renata, no sábado, o presidente em exercício, Michel Temer, participou da inauguração da linha 4 do metrô do Rio de Janeiro. Ele fez o trajeto de 13 minutos entre Ipanema e a Barra da Tijuca. Com essa nova linha, 2 mil carros devem deixar de circular na cidade a cada hora. A nova linha do metrô vai ligar Ipanema, na Zona Sul, até a Barra da Tijuca, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Seis novas estações ao longo de 16 quilômetros fazem parte do novo trajeto. O presidente em exercício, Michel Temer, fez o percurso que sai da estação Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, até a estação final Jardim Oceânico, na Barra. As obras feitas aqui no Rio de Janeiro, elas tiveram não apenas um efeito de abrigar os atletas olímpicos, os turistas que vêm aqui para o Rio de Janeiro, mas também foi uma motivação para melhorar e ampliar o conforto da população do Rio de Janeiro. Quando agora nós inauguramos esta linha 4 do metrô, eu verifiquei o quanto será útil para as famílias. Aquilo que poderia levar duas horas para que alguém chegasse na sua casa, levará 20, 30 minutos. E aquilo que disseram, o lazer, o convívio familiar, será muito mais desfrutado do que antes. Durante os jogos, a linha 4 do metrô vai funcionar exclusivamente para atletas e público das competições. O acesso à população em geral será liberado após as Paralimpíadas. O investimento na construção da linha 4 foi de 9 bilhões e 700 milhões de reais. A maior parte dos recursos foi do governo estadual, com financiamento de bancos oficiais. A nova linha é mais um legado que ficará para a cidade após as competições. A expectativa é que mais de 300 mil passageiros façam o trajeto diariamente, o que significa 2 mil carros por hora, a menos nas ruas. O presidente em exercício falou sobre a importância das obras das Olimpíadas dentro e fora do país. Eu tenho a mais absoluta convicção de dois fatos. O primeiro é que esta Olimpíada, esses Jogos Olímpicos, servirão para irmanar, fraternizar o Brasil como um todo. Mas também revelar o Brasil, mais uma vez, aos olhos internacionais, demonstrando esta unidade extraordinária que existe no nosso país e a nossa capacidade obreira. E ontem o presidente em exercício Michel Temer divulgou uma nota em que reitera que não cogita disputar a reeleição. Ele disse que todos os seus esforços estão concentrados na retomada do crescimento econômico do Brasil. Durante o dia de hoje, o presidente tem agenda no Palácio do Jaburu pela manhã, às 9h30. Daqui a pouco ele se reúne com líderes da base aliada da Câmara. E à tarde ele tem agenda aqui no Palácio do Planalto. Ele participa da cerimônia de anúncio da abertura do mercado norte-americano para a carne bovina brasileira. Essa cerimônia acontece às 3h15. Renata? Obrigada, Paola, pelas suas informações. Daqui a pouco a gente volta a conversar. E estamos a quatro dias das Olimpíadas. Pelas redes sociais, o presidente em exercício Michel Temer convocou a torcida brasileira para os atletas que vão disputar as Olimpíadas Rio 2016. Daqui a alguns dias, nós teremos no atletismo nacional uma grande oportunidade para revelar a força dos nossos atletas nos Jogos Olímpicos. E, para tanto, eu venho até você para pedir que faça uma torcida muito entusiasmada pelos nossos atletas. São quase 500 atletas brasileiros que estarão participando dos Jogos Olímpicos e, portanto, merecem a sua atenção. Mais do que isso, é uma grande oportunidade para o atletismo internacional. E é interessante como o esporte é um momento de congraçamento, de amizade, de fraternidade entre todos os povos. E uma oportunidade ímpar para o nosso povo, para o povo brasileiro, que vive um momento de extensão, de pacificação, de reunificação. Portanto, eu peço a você que torça, digamos assim, com muito entusiasmo para os nossos atletas. Não só os Olímpicos, como os Paralímpicos. Você sabe que nos Paralímpicos, nós temos recebido, durante os Jogos Olímpicos em outros países, muitas medalhas. E pretendemos repeti-las aqui, para revelar um Brasil solidário, um Brasil forte, um Brasil que pensa em todos os setores sociais. Portanto, torça pelo Brasil. Torça pela pacificação mundial. Torça pela não-violência. E torça pelo entusiasmo dos nossos atletas. E neste fim de semana, foi apresentado pelo Ministério da Saúde, no Rio Media Center, a estrutura para atendimentos médicos durante os Jogos. Serão 146 ambulâncias exclusivas. Essa área de responsabilidade, lá de trás, há dois anos atrás, que a gente vem trabalhando, a remoção dessa junção, desse planejamento. No Ministério da Saúde, nós aí teremos em torno de 135 leitos de retaguarda, somando mais os estados e o mais municípios, as 146 ambulâncias. Foi um gasto aí de 73 milhões. A Força Nacional do SUS vai compor um grupo que estará sediado junto ao Hospital Geral do Exército, lá em Deodoro, para qualquer eventualidade que haja necessidade, tanto da Defesa Civil como das Forças Armadas. Nosso posto avançado do Ministério da Saúde e da Força Nacional vai estar à disposição. Será feito um caso acionamento com apoio do Exército, da Aeronáutica. Estamos à disposição de duas aeronaves e alguns veículos terrestres. E o Ministro da Justiça e Cidadania, Alexandre de Moraes, inaugura hoje, às três da tarde, o Centro de Cooperação Policial Internacional no prédio da Interpol, em Brasília. O centro vai receber policiais de diversos países que vão atuar junto com a Polícia Federal Brasileira durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Domingo foi dia de manifestações pelo país. Em Brasília, muita gente foi às ruas protestar contra a corrupção e apoiar o governo de Michel Temer. Em Brasília, os manifestantes pró-impeachment começaram a ocupar a esplanada por volta das 10 horas da manhã. A estimativa da Polícia Militar é que 5 mil pessoas passaram por lá. Além do afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff, os movimentos querem reafirmar o apoio à Operação Lava Jato e a aprovação de 10 medidas contra a corrupção sugeridas pelo Ministério Público. A mobilização envolveu mais de 200 cidades. As manifestações a favor de Dilma Rousseff também foram realizadas em pelo menos 5 estados do país. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 10 da manhã na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. E você continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. Música 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 Música